Bom galera, eu tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês, pra vocês passarem no canal dos criadores aí do novo design do canal, vocês podem ver o canal tá todo diferente aí com o novo avatar, novo banner, então eu queria pedir pra vocês passarem lá no canal dos criadores, beleza, do avatar que o cara fez pelo celular, mano, pelo celular, mano, ficou muito top o avatar e o banner também ficou muito top, então os canais vão tá aí na descrição do vídeo, passa lá, dá aquele apoio, se inscreve lá e é nóis galera, conto com o apoio de vocês lá, tá, ajudem eles lá, beleza, então vamos que vamos pro vídeo que tá muito insano e desfavorável. Salve seres humanos, aqui quem fala é o JN, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês um SkyTuber, aqui com a skin do Educoff, sim, galera, então o Educoff, cês sabem, né, que ele manja pra valer aí dos SkyWars, dos PVP, então bora ver se ele vai dar sorte aqui pra gente, beleza? Então já deixa seu like, comenta o YouTube que vocês querem que eu traga aí nos próximos vídeos, eu tô aqui no servidor do Hypixel, beleza? Então vamos lá pra partida! Beleza, galera, voltei aqui, tamo aqui no mod insano, né, aqui no servidor do Hypixel, cês sabem que tem um bagulho insano de molde, então a gente tá aqui porque eu quero, eu quero xabrar, mano, aqui nesse bagulho, tá ligado? Ahn, tem mais baú, tem, tem mais baú, aqui ó, um baúzinho, boa, vamos pegar aqui rapidão nossos itens, beleza, vamos, vamos por aqui, aqui, pronto, opa, tem mais um baú, meu Deus, quanto baú? Boa, tamo aqui, tamo pronto, tamo pronto pro combate, galera, temos essa poção de resistência ao fogo, resistência ao fogo, ah, mano, esse carro não vai vir, filho, cê não vai vir, filho! Filho, cê não vai vir, quem vai sou eu, ih, anta, anta, a anta jogou o bagulho, não caiu em mim, opa, matei, boa, galera, a gente já derrubou um cara, nossa, mano, ó, ele dos crofs tá dando sorte, vamos fazer o que, filho, eu acho que eu vou pra ilha daquele cara ali, ele tá olhando pra mim, ele tá olhando pra mim, eu preciso dar uma comida, né, não, não preciso comer não pra ele, Mano, não para de cair, velho, nossa, tô passando uma jambra, tá ligado, jogando, meu Deus do céu, vamos subir aqui de novo, cadê, eita, caraca, eu tô aqui, aqui, ó, vamos fazer uma ponta, galera, aqui, vamos ver o que a gente faz, tô ligado que esse cara vai tentar me acertar, velho, tô ligado, boa, boa, calma, tem que colocar, mano, eu falei, eu falei, mas matamos um cara, pelo menos, né, Insane Mode, o bagulho aqui é sinistro, mas deveria ter mais cuidado, né, E, meu Deus do céu, mas vamos lá, mais uma partida, e eu já volto, Beleza, galera, tomo aqui mais uma partida, vamos pegar os nossos itens, né, e vamos, vamos lá, galera, vamos, a primeira partida não foi tão legal, derrubamos um cara, né, só, e, e vamos pegar aqui nossos itens, meu Deus, velho, tudo que tem esses bagulho aqui pra atrapalhar, né, tem que ter, mas vamos pegar nossos peitorais, nossos bagulhos, rápido, 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 porque o bagulho tem que ser rápido, velho, aqui, Você tem que ser muito rápido aqui nesse bagulho, nesse servidor, velho, ó, tô pronto, tô pronto pro combate, também vem, só vem, cara, só vem, só vem pro round, já peguei, já mexi aqui, já topei nesses baús, vamos, vamos colocar pedra aqui, vamos subir aqui, Tem mais um baúzinho aqui, ó, só não falando rápido, velho, vamos falar rápido, porque rápido é afiada, essa aqui é bem melhor, então vamos pegar isso aqui, vamos pegar isso aqui, vamos colocar isso aqui, vamos, vamos pra nossa ilha, vamos voltar bem rapidinho aqui, né, Eita, caraca, tem um cara bem ali Olha, cara, oi, 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 oi Vem pro combate, vem pro combate Não, não vem não, não vem não, cara, você tá bem mais forte do que eu Meu Deus O que que eu vou fazer com esse cara? Filho, você vai morrer O cara derrubou, já foi, caiu, valeu Vai nóis O cara caiu, simplesmente De medo, ele caiu de medo, simplesmente, né Mas vamos lá, vamos Vim pra esse, pra essa ilha aqui, eu tô com medo de alguém me acertar Eu tô com medo de alguém me acertar, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido, boa Eita, caraca, meu Deus, não, velho, na moral Beleza, tamo mais uma partida E vamo lá, galera, vamo lá Primeira partida aqui não foi tão Tão bom pra gente, né, porque Cês viram, né, aqui o bagulho não é fácil, não O bagulho nesse servidor Não é fácil, porque aqui o Insane Mode É complicado, é o Magui É Insane, eu já dei o nome Mas vamos descer aqui, tem que ser rápido Galera, é rápido Ih, saber onde é que tá os bagulhos, né Opa, aí sim, mano Agora tá mais de... Velho, vem, poção, vem Você tá muito delícia pra mim Ai, caraca, boa Não, é aqui, aqui Resistência Splash, é tudo de veneno, tudo de veneno Vamo matar todo mundo aqui, vem, vem Só vem, filho Só vem, só vem Só... Ah, mano, eu tenho que ser muito vesgo No bagulho aqui, meu Jesus Cristo Vem É batalha? De flechas? Vem, só vem, cara Eita Eita, eu não acertei em nada Pra mim, pro cara No cara, né Deixa eu gastar as flechas dele Ai, velho Eu tinha que cair, velho Não, não pode Não pode Joga, joga, joga Ah, velho Nossa, mano Na moral, velho Vacilei ali Ai, meu Deus Eu tenho que ser tão noob assim Meu Jesus Bom, galera Eu vim pro normal Mode aqui Porque o Insane Mode Não tava muito bom pra gente, não Ele tava muito complicado Então eu decidi vir pro normal mesmo Porque Tava muito complicado Vem, aquele bagulho ali Eu não tava conseguindo matar nada O Edu Koffer não tá nos ajudando O Edu Koffer não tá com aquela graça dele A gente tem que colocar o Edu no nosso corpo Agora Não vai ser bem complicado Colocar o Edu no meu corpo, né Brincadeira, galera Brincadeira 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 Boa Pra onde é que tem mais baú, será? Será que aqui Aqui tem mais um baúzinho lindo Boa Ó, espada de ferro Aí sim, galera Aí sim, velho Aí sim Eu vou matar todo mundo Ou não Ou não, né Ou vou morrer pra todo mundo Aí sim Aí sim, né Tá mais fácil pra ser isso Mas vamos puxar aqui Pra ser bem mais GG Eu não tô trazendo no MC Central, galera Porque no MC Central Lá o bagulho Você tem que ter aqueles kits, velho Pra você poder ganhar Pra valer mesmo Você tem que ter kits, velho Aqueles kits lá Muito bons Muito bons Muito delícias Pra... Com aquelas Ender Peel Essas coisas Opa Falando em Ender Pírolas Quem apareceu? As Ender Pírolas Vamos colocar esses... Ah, velho Na moral Já tem cara aqui, velho Ah, eu buguei Volta Volta, volta, volta Ah, velho A Ender Pírolas não ajudou Ah, mano Nem aqui, velho Tá... Nossa Nossa Beleza, galera Voltei Galera, tá complicado, velho Tão muito noob, velho Aqui nesses bagulho Sério, que eu tô treinando mais Skywars É porque eu tô... Eu jogo bastante lá no servidor... Do... Do... Já encontrei até escrito lá Então... Fica meio complicado jogar aqui depois também, né Mas eu vou... Vou ficar jogando muito mais aqui Porque eu gosto de jogar aqui, tá ligado Mas eu sou muito, sei lá Acho que focado A galera foca demais nos outros, tá ligado Sério, a galera vai pra cima Vai com tudo Opa Ai, nego Vai cair Ah, velho Eu tenho que errar Eu tinha que errar, né Eu tinha que errar isso aqui De boa Vou fingir que eu não tô olhando Porque eu vou trollar É o quê, hein Ah, mano Mano Olha aí Vai, 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 vai Boa Opa Só vem, cara Só Só vem, ó Ó Vai Vai pra lá Vai pra lá Que eu vou pra cá E eu vou te derrubar E eu fiz uma jogada mênica agora Eu fiz um Educoffis Já entra no meu corpo Educoffis Mano Mano, eu desisto, velho Não, nossa Na moral, velho Eu desisto de jogar Escarabras pra ele Toda a minha vida, velho Sério Meu Deus Como é complicado Mas, bom, galera Esse foi o vídeo Então eu espero que vocês tenham gostado Educoffis Nossa, a cabeça dele na minha mão A cabeça do Educoffis Tá na minha mão Nossa Ficou meio estranho Mas Mas O Educoffis Me ajudou muito bem Vai aqui nesse bagulho Então Se você gostou desse vídeo Já deixa aquele like Se inscreve no canal Se for inscrito Compartilha nas redes sociais Segue no Twitter Instagram E conta nossa fanpage Beleza Que é muito importante E é isso Muito obrigado por assistir o vídeo Até aqui Valeu Falou E Fui Fui